Ai, 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 ai Meu namorado é meu otário, ele lava a minha estalcinha Se ele fica cheio de marra, eu mando ele pra cozinha Hello everyone, aqui é o Filipe Gabriel, trazendo mais um vídeo pra vocês E a pedido de um inscrito Débora Brito, faz tipos de vizinhos Bom, literalmente essa pessoa que pediu esse vídeo não gosta dos seus vizinhos O bom é que o vizinho sempre está ao seu lado em momentos ruins e difíceis Porque ele mora do seu lado, então... Não sei o que acontece, mas parece que os vizinhos tem alguma coisa dentro do ouvido, tá ligado? Botadão, com pressão na faixa, botadão, 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 é só botar... Ei, menino, vê se canta mais baixo, cara Como assim, mano? Estou a duas quadras de você, estou escutando isso tudo, essa sua baderna Imagina os vizinhos que moram aqui do lado E vê se desliga esse chuveiro aí Que sua mãe não está cagando dinheiro não pra pagar essa água aí, não Ah, e eu não quero ouvir mais nenhum que o seu cantando demais desse chuveiro Porque, meu Deus do céu, sua voz é horrível Obrigado Não sei vocês aí, mas aqui em casa, os vizinhos olham pra minha casa e viam o mercado Então, mano, eu ia fazer um café lá em casa, mas o pó de café acabou Será que tem como você me dar um pouquinho? Ei, mano, tem como você me arrumar um pouquinho de leite aí? Esqueci, mano, eu vou fazer o café, mas está faltando açúcar Será que tem como você me arrumar? Tá ligado, mano? Eu estava descendo ali pra ir no mercado Só que já fechou Será que você poderia me arrumar um pouquinho de manteiga? Mas agora são 6 horas da tarde Então, né, mano? Também é até estranho Mas será que tem como você me arrumar? Na moral, vizinho sofridor é a pior coisa É música de sofrência 24 por 48 horas Que ninguém aguenta O pior, música de corno ainda Tem aqueles que parecem ser mão de Jeová Que batem na sua porta às 8 da manhã Caraca, velho Além de eu ser corno Ainda tem que ficar acordando cedo Mano, quem será que está batendo na porta? Vou abrir a porta nem a pau, mano Como você entrou, cara? Como eu entrei aqui? A porta estava aberta Ô, mano, vim tomar banho aqui porque a água faltou lá em casa 8 horas eu vou ter que trampar Você vai tomar banho na casa dos infernos, na casa do cabungo, velho Corno Refrido Sua carniça Corneio Os vizinhos parecem que fazem de sacanagem Isso é fato Quando eu penso em gravar, eles fazem barulho Esse foi mais um vídeo, galera Espero que vocês tenham gostado Se inscreva aí embaixo Deixe seu like Compartilhe com os clientes Se isso for possível Que isso irá me ajudar bastante Bom, mais um vídeo curto Mas se você quiser a parte 2 Tipo de vizinho Tipo de vizinho Deixa aí nos comentários Hashtag vizinho 2 E até a próxima Até terça-feira que vem Muito obrigado Vocês são top E um beijo aí pra Maria Sofia Que ela me pediu aí no vídeo passado E aí E aí E aí E aí